Tropa da Cura Você tá curtindo o Maredão? Dois dias Segura Tropa da Cura A Tropa da Coronel Trajado de goque, ela joga na cara De trem abusado, ligando pra nada TTC que te come, te deixa molhada Te dá uma sarrada Piranha safada Cachorra nem fita A leite convida pra brotar na teia Vem toda princesa pra dar buceta Vestida de fende ou de maria gay O papai é santa, a mamãe é santa Anacurucide, tu vira piranha Ela bafunança, depois se arregana Se tu quer piroca, então toma toma O fetiche dela é foder na onda Então desce o ischa Pra transar doidona Poi de minha bucetinha Poi de minha bucetinha Poi de minha bucetinha Não dá da droga Poi de minha bucetinha Poi de minha bucetinha Poi de minha bucetinha Não dá da droga Poi de minha bucetinha Poi de minha bucetinha